O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, vêm ao Senado nesta quarta-feira para explicar a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. A audiência pública das Comissões de Constituição e Justiça, de Infraestrutura e de Fiscalização e Controle, começa às duas e meia da tarde. A Operação Porto Seguro revelou um suposto esquema de tráfico de influência formado pela ex-chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, nomeada pelo ex-presidente Lula, Paulo Vieira, ex-diretor da Agência Nacional de Águas, o irmão dele, Rubens Vieira, ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, e José Weber de Holanda, ex-advogado-geral adjunto da União. Segundo a Polícia Federal, eles vendiam pareceres favoráveis a empresas que tinham interesses no governo. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, virão ao Senado apresentar explicações. Do ministro da Justiça, detalhes sobre a operação. Do advogado-geral da União, tem uma pergunta elementar a ser feita. Como é que ele tinha tanta confiança em alguém que atuava na sala contígua à sala dele, na Advocacia-Geral da União, e que, notadamente, já respondia a processos e, notadamente, tinha uma atuação junto com outros membros de uma quadrilha na prática de tráfico de influência. O senador Wellington Dias, do PT, reconhece que as denúncias são graves, mas diz que o governo agiu corretamente ao afastar todos os denunciados. Sem nenhuma dúvida, os ministros do governo, que eu também represento e defendo aqui, vão dizer que doa quem doer. Quem quiser ir para o caminho do tráfico de influência, de corrupção, de qualquer outro ato, vai cumprir as regras da lei, ou seja, prisão, responder a processo, aquilo que a lei determina. O PSDB começou a recolher assinaturas para a abertura de uma CPI no Senado. Quer saber por que Rosemary não foi grampeada pela Polícia Federal? É inusitado, porque uma peça essencial da quadrilha não foi investigada, pelo menos não teve interceptação telefônica, que é um ritual de qualquer investigação policial. E é evidente que aí se adotou duas vezes duas medidas, interceptação telefônica de alguns dos envolvidos e não da outra. Por quê? Qual é a razão? Essa é a explicação que se requer. O ministro da Justiça já começou a dar explicações. Nesta terça-feira foi à Câmara. Negou pressões políticas sobre a operação da polícia. É impossível que passe qualquer interferência política nessa operação. Até mesmo a busca e apreensão na Presidência da República em relação à senhora Rosemary foi efetivada, foi aceita e realizada. Então, diante disto, não há evidente nenhuma blindagem. O que existe foi uma avaliação do delegado policial que, ao verificar a situação, entendeu que a interceptação não seria necessária, porque a situação dela não exigia esse tipo de providência. E, em segundo lugar, o enquadramento criminal dela em três crimes, e não em quatro, que seria a questão da quadrilha. Ou seja, mas ela foi enquadrada em falsidade ideológica, foi enquadrada em corrupção, foi enquadrada em três crimes que, efetivamente, mostra que não há nenhuma blindagem. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do...